Os estados, municípios e o Distrito Federal vão receber quase 2 bilhões de reais como incentivo às exportações. A repórter Ana Gabriela Sares está ao vivo e tem os detalhes. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. A medida provisória adotada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada hoje no Diário Oficial da União libera 1 bilhão 950 milhões de reais para incentivar as exportações dos estados, municípios e aqui no Distrito Federal. O valor a ser recebido por cada município vai variar de acordo com a distribuição da parcela do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Pela medida, os recursos também vão ser repassados em três parcelas, até o último dia útil dos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano. 75% da verba vai ser entregue ao estado e os outros 25% diretamente aos municípios.